E aí, jovem! Tudo bem com você? Tudo beleza? Bom, jovens, mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui ao canal. Hoje, o nosso papo vai ser a respeito de um autor mineiro. Eu tô falando do Guimarães Rosa e o texto da vez é o conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Um conto que vai nos trazer a história de um importante, de um poderosíssimo dono de terras que morava ali no sertão de Minas Gerais e que vai passar por uma importantíssima e poderosa mudança na vida dele. O que será que causa essa mudança e qual exatamente será essa mudança? Bom, vamos ver isso juntos. Vem comigo, leio, logo escrevo. O conto com o qual a gente vai trabalhar hoje, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, foi escrito pelo João Guimarães Rosa, ou simplesmente Guimarães Rosa, e publicado em 1946. Esse conto faz parte de um livro, de uma coletânea, que tem nove contos, ou seja, nove pequenas histórias. Que livro é esse? Eu até trouxe aqui, pra vocês darem uma olhada aqui na minha edição, é esse livro aqui, ó, beleza? O livro Sagarana, publicado então, como eu disse aí, em 1946. É nesse livro aqui que se encontram nove contos, entre eles, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Esse conto se passa no sertão de Minas Gerais. Ou seja, pensar em Guimarães Rosa, anota aí, é pensar no sertão de Minas Gerais. Ele só escreveu a respeito desse lugar, ele dedicou a escrita dele a falar do sertão de Minas Gerais. Tranquilo? Esse conto é um conto que fala de redenção através da religião. Tudo vai se passar, como eu disse agora há pouco, no sertão de Minas Gerais, mais especificamente na região do Arraial do Murici. Nessa região, a gente tem uma fazenda ali, comandada por um importante dono de terras ali da região, o próprio Augusto Matraga. Algumas pessoas o chamam de Inho Augusto. Pensa nesse Inho como um pronome de respeito, que demonstra respeito, demonstra o poder que esse cara tem ali na região do Arraial do Murici. Beleza? Então, Inho Augusto, ou Augusto Matraga, é o cara. Manda e desmanda na região ali. E aí o lance é o seguinte. Tem algumas personagens importantes aí ao redor dele, logo no início do conto. Ele é casado com a Dionora e eles têm uma filha, a Mimita. Beleza? E ali, na fazenda, existe também uma espécie de criado, né? Ele trabalha pro Augusto Matraga, mas ele é também um criado. Ele tem uma proximidade um pouco maior com a família. Ele é amigo do Augusto Matraga. Tô falando de um carinha chamado Kim Recadeiro. Beleza? Então ele trabalha pro Augusto, mas ele também é amigo do Augusto. Tudo bem? Imagina que nesse começo do conto, o que a gente tem é mais ou menos uma descrição do nosso personagem, do Augusto Matraga, e a gente já fica sabendo logo de cara que esse cara é meio estranho. Imagina o cara que não respeita as mulheres, mesmo sendo casado e tendo uma filha mulher. Imagina o cara que tenta colocar medo em cima de todo mundo. Imagina o cara que quando perde no jogo não aceita. Imagina o cara que tenta tocar o terror em todo mundo. Enfim, é o cara que quando chega, a galera já fica meio naquela... Ah, mano, chegou o Augusto. Cara, esse cara aí... Aí, 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 Augusto. Tudo bom? Aí, logo no comecinho do conto, depois de saber de tudo isso, saber um pouco do personagem, a gente fica sabendo também de outras duas coisas. Primeiro, a situação financeira do Inho Augusto não tá muito legal. Ele tá devendo uma grana, a fazenda dele não tá muito bem das pernas, mas é o tipo do cara que não admite. Continua querendo ser o rei da parada toda ali, beleza? E outra coisa também é que tem um cara chamado Ovidio, que mal aparece no conto, mas enfim, e que é apaixonado pela Dionora, pela esposa do Augusto. Depois de uma noitada na farra, no jogo, enfim, apostando grana, mexendo com as mulheres, causando na região, o nosso personagem, o nosso protagonista aí, o Augusto Matraga, ele recebe do nada o Kim Recadeiro. Então, antes mesmo dele voltar pra fazenda dele, o Kim Recadeiro chega nele e fala Então, seu Augusto, eu tenho uma coisinha pra falar pro senhor aí. Então. Bom, quando começa assim, você já sabe que não vem coisa boa, né? Você já fica pensando. Fala aí, né? E aí, meu, o Kim Recadeiro fala. Então, seu Augusto, sabe a Dionora? Sua esposa? Conhece, né? Lembra dela? Então, ela meio que foi embora com o Ovidio. Ela largou o senhor e foi embora. Aí, o Matraga não aguenta. Eu vou atrás de todo mundo, eu vou matar todo mundo, eu vou trazer mulher de volta. Se é que eu não vou matar e eu vou trazer filha de volta, eu vou matar esse cara. Enfim, Kim, meu amigo, faz o seguinte. Volta pra fazenda, junta todos os meus capangas, que nós todos vamos juntos atrás desses dois ou desses três aí. Então, seu Augusto, o lance é o seguinte. O senhor tinha vários capangas, mas o senhor não tem mais, porque já fazia um tempo que o senhor não pagava o salário deles, né? As contas não estão bem. Enfim, fato é que eles foram embora e eles foram trabalhar pro Major Consilva. Pois é. Aí, o Augusto cai pra trás. Cai pra trás, fica louco, por quê? Major Consilva, pessoal, era um dos principais inimigos do Inhó Augusto ali na região. Então, os capangas dele o largaram e não só isso, eles foram trabalhar pro inimigo-mórd dele. Mano, olha a situação toda. Meu, você já conhece um pouco do nosso protagonista, o Inhó Augusto. Você acha mesmo que ele ia ficar calmo? Calmo nada. Ele olhou pro Kim e falou, eu vou é sozinho, na fazenda do Major Consilva, vou chegar lá, vou reaver, vou pegar de volta todos os meus capangas e depois disso, eu vou atrás do Ovidio, da Dionora e da Mimita. E depois de tudo isso, eu ainda volto na fazenda do Major Consilva pra acertar as contas com ele, porque eu sou é muito macho, eu sou é cabra macho, eu sou bicho homem, vou lavar a minha honra. Meu, quando o Inhó Augusto, sozinho, chega lá na fazenda, enfim, do Major Consilva, ele é recebido pelo Major Consilva, que dá ordem pra todos os capangas darem uma surra no Augusto. E é isso que acontece. Claro, né, meu, os caras estavam pé da vida, porque afinal de contas não recebiam grana há um tempo e agora eles têm um novo patrão. O patrão mandou, eles cumprem. E eles dão ali uma surra até o Augusto Matraga quase morrer. Os capangas levam o Augusto Matraga pra uma estradinha, nisso, num último fôlego ali de vida, o Augusto Matraga consegue escapar, rolar e cair num barranco. Como o barranco era muito alto, todo mundo ali, os capangas, imaginaram que ele tinha morrido. Falaram, ah, esse cara aí morreu, ele não dá conta não. Imagina, deixa ele pra lá, já era. O lance, pessoal, é que o Augusto Matraga passa vários dias jogado, mas depois ele é encontrado por um casal de velhos, um casal de idosos, beleza? E esse casal passa a cuidar do Augusto Matraga. Enquanto o Augusto Matraga tá sendo cuidado pelo casal de idosos lá, ele é apresentado a um padre. Então ele passa a ter cuidados médicos, mas ele passa a ter também uma espécie de cuidado espiritual. Isso é bem importante pro nosso conto, hein? O Augusto lembra que ele tem um pequeno sítio, um sítiozinho pequenininho, numa região próxima dali, chamada Tombador, né? A região do Tombador. Ele vai pra lá, leva com ele esse casal, enfim, que tá cuidando dele, e chegando lá, os três passam a morar ali nesse sítiozinho, e o Augusto passa a cuidar de todo mundo que tá ali na comunidade. Então ele se torna esse bom samaritano. Ok, fato é que eles estavam ali morando no Tombador, e de repente quem chega no Tombador? Chegam ali, pessoal, oito figuras extremamente temerosas, comandadas por um cara chamado Joãozinho Bem Bem, que era o chefe do bando. Quando o Joãozinho Bem Bem aparece ali no Tombador, todo mundo fica preocupado. Meu Deus do céu, chegou o Joãozinho Bem Bem, esse cara mata todo mundo. Ah, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Só que o João Augusto não fica com medo, não. Com o passado que ele tinha, vivendo tudo que ele tinha vivido, enfim, ele recebe o Joãozinho Bem Bem e fala, ô rapaz, simpatizei com você, vamos ficar lá na minha casa? Eu sou, né, eu moro aqui com dois idosos, enfim, a gente vai preparar um banquete pra vocês. O Joãozinho Bem Bem e o bando acham o máximo, comem pra caramba e a comida não é suficiente, tem que fazer mais porque eles exigem mais comida. E o Joãozinho Bem Bem, que é chefe desse bando, faz ali, enfim, né, cria uma espécie de amizade com o Ion Augusto. Eles ficam amigos. E essa amizade é bem interessante pelo seguinte, papo vai, papo vem, tem um momento em que o Joãozinho Bem Bem, olha que interessante, ele olha pro Ion Augusto e fala, ô rapaz, é o seguinte, você aí é todo fofo, todo legal, todo religioso, só que é o seguinte, gente ruim conhece gente ruim. Com o coração matador que eu tenho, eu reconheço outro coração matador de longe. Vem trabalhar comigo, vem, se junte ao meu bando e vamos juntos por esse sertão fazer justiça do nosso jeito. O que você acha desse convite? Essa, claro, é a maior tentação de todas, né, pelas quais ele passa. Claro que é a maior de todas. Mas ele resiste e fala, não, 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 nem sei bem do que você tá falando, imagina. Passar bem, passar bem, forte abraço aí. Valeu, valeu. É, 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 é. O Joãozinho Bem Bem diz, tá bom, não quer vir, não vem. Amanhã eu tô indo embora, a gente se encontra pela vida. Dias depois, o Augusto chega ali, né, nos cuidadores dele e diz, olha, vou embora, vou conhecer o mundo, enfim, não tô muito afim de ficar aqui mais não. Tudo bem? E ele sobe no lombo de um burrinho e sai meio que a esmo, ou seja, né, andando, caminhando aleatoriamente no lombo do burrinho pra desbravar, pra conhecer o mundo que é esse sertão mineiro. Então ele sai andando. aqui, pessoal, a gente tem um detalhe bem interessante, tá? Lembra que ele sobe no lombo, então, de um burrinho. E a figura do burrinho é extremamente presente em vários textos do Guimarães Rosa. Tudo bem? Por que isso? Porque o burrinho tem uma associação muito forte ao cristianismo, né, que é um elemento muito presente nesse conto, muito presente em vários textos do Guimarães Rosa. Tá bom? lembra lá que de acordo com o ideário cristão, de acordo com a crença cristã, quando Maria, grávida de Jesus, precisa ir até Belém, ela vai montada em um burrinho. Então o burrinho, no ideário cristão, é essa figura que leva Cristo a um novo lugar, né, que leva Maria, enfim, Cristo a um lugar de novas possibilidades. Tudo bem? Então, o fato do Inho Augusto estar montado em um burrinho pra conhecer o mundo nos dá a entender que ele está num caminho de provável virtude. Novas coisas estão pra acontecer aí. Depois de muitas andanças com o seu burrinho, ele chega em um local que era muito próximo ali do Arraial do Murici, onde ele morava e onde mora também lá o Major Consilva. Ele chega numa região chamada Arraial do Ralacoco. Quando ele chega lá no Arraial do Ralacoco, ele encontra a seguinte situação. O povoado ali, a população, enfim, os moradores do Ralacoco estão todos desesperados porque tem um tal de Joãozinho Bem Bem tocando o terror ali. O nosso protagonista, o Inho Augusto, conhece o Joãozinho Bem Bem e aproveita e vai lá trocar uma ideia com ele. Então, eu vim aqui pra matar uma família aí porque é o seguinte, cara, um dos membros dessa família matou um dos membros do meu bando. Como esse carinha fugiu, matou o membro do meu bando e fugiu, eu não posso deixar passar porque tem toda a questão da honra, enfim, aqui no sertão. Então, eu vim aqui pra matar toda a família dele. Aí, o Inho Augusto fala, ah, rapaz, não mata não, deixa quieto. Aí, diante desse pedido do Inho Augusto, pra que ele não mate aquela família, o Joãozinho Bem Bem diz, ô, rapaz, eu não vou poder fazer isso por você, não. Até te considero muito, mas vou matar o povo aqui, beleza? Dá uma licencinha aqui que você já está começando a me atrapalhar. Aí, o Inho Augusto diz uma das frases que ele passou a dizer desde que ele se tornou ali, cristão, né, católico. Ele diz, rapaz, você não está entendendo. Eu vou pro céu, nem que seja a porrete. E uma das coisas que eu tenho que fazer e que eu sinto que tenho que fazer é evitar essa morte aí, tá? Ou essas mortes todas. Você não vai matar ninguém. O Joãozinho Bem Bem diz, rapaz, eu gosto de você, mas para de me atrapalhar, sai do meu caminho, eu vou matar todo mundo. O Inho Augusto responde, pra você matar todo mundo, você vai ter que começar por mim, você só continua por cima do meu cadáver. E aí, nisso, pessoal, começa uma briga, atira pra todo lado, meu, empurrada, e faca, enfim. Meu, você já está entendendo, né? Nesse momento, é tiro, porrada e bomba, cara. Resultado de toda essa pancadaria, de todo esse tiroteio, o resultado é o seguinte, o Inho Augusto, nessa briga toda, mata o Joãozinho Bem Bem através de uma facada na barriga. Só que o Inho Augusto foi atingido por um tiro também. Então, Joãozinho Bem Bem morto de um lado, o Augusto Matraga quase morto do outro lado. A situação final é todo mundo ali comemorando. Beleza, Joãozinho Bem Bem está morto. Esse Augusto aí é o nosso herói. Porém, diante de toda essa comemoração, lembra lá da redenção através da religião, o Augusto diz, pode parar com essa comemoração. Ele morreu, mas eu quero muito respeito à figura dele. E é claro, essa redenção, como eu disse agora há pouco, redenção através da religião, redenção através, nesse conto, do catolicismo. Beleza ou não? Enquanto a gente, nós estávamos pensando ali que a hora e a vez do Augusto Matraga seria a hora e a vez da vingança, na verdade não. No final do conto, nós entendemos que a hora e a vez dele, na verdade, é a hora e a vez dele se redimir, dele, enfim, ir para o céu e lembra lá, nem que fosse na base do porrete, na base da pancada. Bom, pessoal, e é assim então que termina o nosso conto aí. Mais uma vez, brigadão por ter ficado aqui e enfim, como sempre, não esquece, né? Claro, quem lê bem, fatalmente escreve bem. Leio, logo escrevo. Até uma próxima, tamo junto e é isso aí. Forte abraço. Tchau.